TV Digitalks, estamos aqui com Edu Parasquet, do Waze. Tudo bem, Edu? Tudo bem, Marina. Como vai? Tudo jóia, graças a Deus. Edu, eu quero entender um pouquinho, não só eu, né, como toda a galera do Digitalks, essa nova termologia, ou, que vocês estão trabalhando. Edu, explica um pouquinho pra gente, explica um pouquinho esse processo que vocês abordaram dentro da palestra, integrando o mobile dentro desse processo todo. Eu já estive aqui mais cedo com o Leandro, né, ele comentou bastante também das estratégias que o Waze vem adotando, do ecossistema que vocês estão trabalhando, isso é muito legal. Vocês estão num papel além do mercado. Eu acho que isso é fundamental e exemplo para as empresas. E eu queria que você explicasse um pouquinho dessas novas termologias e dessa nova tecnologia que a gente está trabalhando no mercado, né? Claro, obrigado pelo convite de estar aqui. Assim como o Leandro falou pela manhã aqui no MMA, a gente agora fez uma discussão sobre a sinergia entre o mobile, né, as mídias que a gente pode fazer nos smartphones, estar com as pessoas, e o out of home. Então, essa foi a discussão que a gente fez, a gente promoveu um painel onde a gente convidou uma executiva da Claro, a Denise, a gente convidou também a Estela da JWT, que é uma diretora de mídia, e o Eduardo Avarenga, que é o CEO da EleMídia, para conversar sobre o projeto UOU. O que é o projeto UOU? O projeto UOU, ele é na verdade, assim, quando uma marca tem uma estratégia de out of home, de imobiliário urbano, essa marca vai colocar os pontos ali onde interessa, está na jornada dos consumidores, para fazer as suas comunicações. E o Waze consegue mapear esses pontos dentro dos nossos mapas, obviamente, com latitude e longitude, mas efetivamente fazer uma comunicação casada. Então, você consegue estar dentro, imagina as pessoas que estão, como estando fazendo, estando nessa jornada dentro do carro, no trânsito, ela consegue ser impactada por uma comunicação com extrema relevância ali no timing e também entendendo o contexto futuro, junto com a estratégia de out of home. Por isso que a gente fala que o projeto UOU, ele é o Waze com out of home, e aí hoje a gente discutiu muito sobre isso, né? Como é que a gente mostrou alguns cases, por exemplo, o caso da Claro, que levou 16 vezes mais gente para as lojas, né? Então, uma estratégia como essa, ela empodera as campanhas de out of home, você fazer as duas coisas juntas. Então, você aumenta a frequência, alcance, além de ter a possibilidade de mensurar quem foi até a tua loja física. Então, assim como a gente vem falando no evento, a gente tem vários clientes colocando os resultados que eles tiveram, as histórias que eles estão contando, a gente fala que isso é mais uma das possibilidades que o Destination Marketing consegue trazer para a gente, né? E o Destination Marketing é exatamente isso. Quando você sabe o contexto futuro das pessoas que estão nesse trânsito, nessa jornada, você sabe para onde elas vão, você consegue fazer uma comunicação efetivamente mais relevante e as marcas conseguirem provar muito mais valor e resultado para o negócio. legal, bacana. É a tendência, essa integração, esse processo todo, como que você visualiza o consumidor dentro de tudo isso? É, porque a gente está do lado das marcas, a gente está aqui desenhando soluções, trabalhando nesse processo, mas do outro lado a gente também tem o lado pessoas, né? Somos usuários de todas essas coisas e vivemos nesse mundo onde não sabemos mais desconectar. Como que você entende esse processo, essa tendência e ao mesmo tempo essa saúde da população? Você tem razão. Na verdade, a gente sempre começa, muitas das nossas, né? Quando a gente vai conversar em palestras ou em eventos, a gente começa perguntando quem usa o Waze e levanta a mão, né? Porque no final do dia a gente também é usuário. É mais fácil fazer quem não usa o Waze. A gente também é usuário, a gente é consumidor e o Waze, na verdade, coloca isso como prioridade nossa. Então, usuário sempre é prioridade e aí quando eu falo prioridade é a questão de pensar a experiência dele. Então, quando a gente fala com as marcas, fala das marcas entenderem essa jornada, estarem presente de uma forma, a gente está falando sempre, sempre de relevância. Você fazer uma comunicação para uma pessoa que está há duas horas no trânsito, ou uma, ou três, ou que vai de um lugar para o outro, você sabe muitas informações para ter ali um impacto de marca que vai fazer sentido para essa pessoa quase como um serviço. Então, se você está voltando para casa, quem aqui nunca olhou ali aquele ponteirinho do carro da gasolina e se pegou no momento em que precisava abastecer o carro e daí as marcas de postos de combustível estão com a gente e você olha qual é o posto mais próximo. Então, se você tem uma relevância grande e isso importa para as marcas, é quase como uma prestação de serviço. Óbvio que as marcas têm diferentes desafios, a gente fala de diferentes categorias e que cada uma vai querer ali em determinado momento fazer algo para o teu negócio. Mas pensando sempre no usuário, esse é o diferencial do Waze. Então, a gente falou bastante no evento sobre a questão do Omnichannel, porque o Omnichannel nada mais é do que isso, é você estar dentro da jornada do consumidor, no flow que ele já está, ajudando, assistindo e estando presente com as demandas que ele tem. Então, qualquer outra definição sobre Omnichannel pode ficar antiga, muito rápido, porque os canais mudam. Então, a gente tem que estar presente onde ele está. E esses consumidores estão se locomovendo todos os dias, principalmente em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro ou em qualquer outras grandes capitais do mundo, onde o Waze está presente em mais de 185 países. Então, a gente costuma dizer que antes da gente pensar, inclusive de ser esse parceiro para as marcas, de estar pensando no negócio, a primeira coisa que a gente pensa é sempre o usuário. Legal, maravilha. Bom, voltando um pouquinho para as marcas, eu visualizo que isso é uma deixa, é uma estratégia muito bacana para quem conseguir fazer esse processo todo, integrar e usar da ferramenta de vocês para conversão, para converter melhor, para engajar melhor, para ter melhores experiências. as marcas que quiserem vir a trabalhar nesse processo, quiserem estruturar uma campanha olhando para o Waze, olhando para esse projeto junto a vocês, quais os caminhos elas devem percorrer? Ela pode ser uma empresa pequena, ela precisa só ter uma capacidade de de repente atender uma demanda? Como que você visualiza esse processo de quem quer começar um trabalho vinculado a essa integração de marketing? O Waze por DNA, a gente é feito por pessoas, a gente é uma aplicação, talvez uma das maiores da nova economia, a economia colaborativa, e a gente é feito por pessoa para pessoa. Então, essa questão de ser democrático, ela também se aplica na forma como a gente suporta e atende as marcas. Então, isso fica muito claro quando a gente fala, como que você atende pequenas empresas ou como você atende as grandes? A gente tem times para suportar cada tipo de negócio, em cada vertical, e isso hoje já está acontecendo. Então, a gente tem estruturas dos times que atendem os clientes maiores e estrutura que atende os clientes, que a gente chama de PME, pequenas e médias negócios. Então, hoje, se você quiser começar, estar presente no mapa, colocar a tua marca, que a gente chama de last mile, o último quilômetro ali, a última distância para você estar antes do consumidor, impactar o consumidor antes dele chegar na tua loja, você tem como começar isso, não importa como, não importa onde, é só você chamar a equipe Waze que a gente vai te atender. Agora, é interessante porque não tem hoje nenhum gestor de marca que não quer transformar o seu negócio em destino para os consumidores, e é isso que a gente faz, a gente transforma o negócio dos nossos clientes em destino para os consumidores. Maravilha. Obrigada, Edu. Obrigado a você. Eu que agradeço o convite, Marido. Obrigado. Maravilha. Tchau, tchau. Tchau, tchau.